Quem que tá tocando? DJ Aquila Passos O General Ai wanna fuck pussy o RD veio de novo Ai wanna fuck pussy o RD veio de novo E eu falo pra você do putfuck português Agora vai ver em inglês Fuck, 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 baby Fuck, 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 baby Me come de quase Um jeito em Camaro e gosta Fode, fode com a sua pica Eu vou sentar, nunca me achar Me come de quase Senta em cima do menor Faz, 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 faz Fucre, 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 fucre Senta em cima do menor Senta em cima do menor Vem menina, senta na pica Senta em cima do menor Oi menina, senta na pica O Aquila Passos Catuca, catuca elas Vou te dar coça de pica Pica, 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 pica Eu baile da favelinha O Aquila Passos Catuca, catuca elas Vou te dar coça de pica Vem por cima que eu te estouro Vou te dar coça de pica Tomete gostoso na bucetinha Vai, vai Tomete gostoso na bucetinha Vai, vai, vai Vai, vai, vai É a Blackout produtora, pô Essa é a tropa da Blackout, oh yeah Só gangueiragem, yeah Passa até pau, oh yeah Tem que respeitar Tem que respeitar Tem que respeitar